As mulheres estão parindo em São Sebastião desde 1636 e nosso hospital tem 50 anos. Já fiz mais de 8 mil partos aqui nessa cidade. Qual vai ser meu parto? A grande maioria das mulheres quando ficam grávidas querem o tal do parto normal. E o médico a todo tempo falando que você não é o melhor cesárea. A imagem que tinha era assim, o parto normal você é mais mãe. Essa opção de nascer de um jeito ou de outro é a opção da mãe, isso é um romantismo da mãe. Fazia tanto tempo que não tinha parto normal lá naquela cidade, que toda hora uma enfermeira ia lá. É essa a corajosa? Primeiro eu acho que o parto tem que ser feito em um hospital. Eu me rendi completamente a atender partos domiciliares com base na ciência e com base nos números. Se eu morresse amanhã alguém falasse, volte um dia da sua vida. Me emociono de falar isso. Eu voltaria no parto. Ver um parto é uma coisa... é impressionante. O momento dá uma produção de afeto numa medida absurda. Essa potencialização do amor que o Luciano fala se chama ocitocina. Eu não consigo imaginar o parto como um evento fora da sexualidade. O que se traz na lógica assistencialista nossa, dos profissionais da saúde, é a segurança do processo. Estou mexendo com vida. Se eu vacilo, o neném morre. Se eu continuo vacilando, a mãe morre. A gente não pode mais pensar que as pessoas têm que sobreviver só. Ter medo na hora de parir é a única coisa que a mulher não pode ter. Tem uma tecnologia que é muito barata e que traz... não tem contraindicação. E é a tal da figura da doula. O que as doulas, o que as partilhas oferecem para as mães de segurança se tiver complicação. Complicações são maiores em partos hospitalares. Já que o secretário da saúde está aqui, eu quero lembrar o seguinte. Nós precisamos caminhar para tirar a maternidade do hospital. Se há uma medida pública que pode acelerar o processo de acolhimento, eu acho que esse aceleraria. Sentem de perna aberta. Durmam peladas sem calcinha. Aprenda a empoderar essas pernas. Boa noite. Esse é o Lab Ideias Discussões Horizontais. Hoje o nosso tema é parto.